Não importa quantas garrafas eu vou ter que secar Não importa as bocas erradas que eu vou beijar Mas eu já resolvi que eu vou te superar Eu não sou cachorrinho pra comer na sua mão Ciúme obsessivo estraga uma relação Se você me ligar vai ter uma surpresinha Eu vou apertar na tecla vermelhinha E sabe quando é que eu vou botar pra sua coleirinha? Nunquinha E sabe quando é que vai beijar de novo essa boquinha? Nunquinha E sabe quando é que eu vou botar pra sua coleirinha? Nunquinha E sabe quando é que vai beijar de novo essa boquinha? Nunquinha Eu não sou cachorrinho pra comer na sua mão Ciúme obsessivo estraga uma relação Se você me ligar vai ter uma surpresinha Eu vou apertar na tecla vermelhinha Só vocês E sabe quando é que eu vou botar pra sua coleirinha? Nunquinha E sabe quando é que vai beijar de novo essa boquinha? Nunquinha E sabe quando é que eu vou botar pra sua coleirinha? Nunquinha E sabe quando é que vai beijar de novo essa boquinha? Nunquinha Não, 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 não Joga a mão no céu Geral, geral Vai Força É pipoca Estorou papai Saiu e rodou Quem gostou joga a mão e faz barulho No estilizador Obrigado meus irmigos Obrigado meus irmãos Obrigado pelo carinho Que Deus abençoe O prazer A todos nós Tamo junto gente, valeu Tchau